As eleições em Minas ocorreram de forma tranquila, segundo o balanço do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O jornalismo da Record TV acompanhou a votação ao longo desse domingo. Veja na reportagem do Gabriel Rodrigues. Vamos lá. Minas contou ao todo com 49.981, sendo 14.486 na região metropolitana. Segundo a Justiça Eleitoral, 388 urnas precisaram ser substituídas em 198 municípios. O que representa 0,78% do total de equipamentos. Em Freio Inocêncio, no leste do estado, um policial militar andou por mais de um quilômetro carregando uma urna nas costas para não atrasar o início da votação na zona rural da cidade. O militar decidiu levar a urna sozinho, depois que o carro que transportava o equipamento apresentou problemas mecânicos. Com o fim da eleição, o presidente do TRE de Minas falou da segurança das urnas. O que foi feito de auditoria nas urnas eletrônicas foi feito em perfeita ordem. O fechamento dos resultados foi como esperado em todos os locais, no Colégio Loyola, local onde ocorreu o teste de integridade de piloto com uso de biometria. O trabalho lá foi coroado de sucesso. Participação de 310 eleitores representando 12,75% do eleitorado lá naquelas sessões que foram auditadas. Já as ocorrências policiais registraram queda de cerca de 50% em relação ao primeiro turno, de acordo com a polícia militar. Foram 247 ocorrências e 77 presos, a maior parte delas relacionadas à boca de urno e tentativa de violação do voto. Nas cidades de Carandai, Monte Alegre de Minas e Cachoeira Dourada, eleitores foram detidos tentando gravar o próprio voto. Já em Poté, uma pessoa foi flagrada distribuindo material de campanha e em Poços de Caldas, o mesário foi preso fazendo boca de urna. Na minha fala é para registrar aqui o agradecimento, de forma especial a minha tropa da polícia militar, que está desde o início empenhado nesse trabalho, de forma coordenada com os demais, permitir que o nosso mineiro pudesse ir até as urnas e exercer o seu direito com garantia e com segurança. A Polícia Civil também destacou a tranquilidade durante o voto. Ao todo, foram 1.424 policiais no Estado, 387 viaturas, com 308 delegacias abertas e 87 procedimentos abertos. Tranquilo o pleito eleitoral, tranquilo as questões de segurança pública e o que a gente pede, enfim, é que neste momento em que se encerra a votação, que se encerra o resultado, que se chega ao resultado das eleições, que a população mineira tenha cuidado com as comemorações que sejam comedidas e que sejam maduras, de modo a que os acirramentos de ânimos estão detectados nesse período eleitoral, que não resulte isso em violência.